Prepare-se para a melhor fase da sua vida, seu melhor futuro. Vestibular FAO, Faculdade Alencarina de Sobral, uma faculdade do Grupo Unita. Cinco formas de ingresso, incluindo sem prova, usando sua nota do Enem. Garanta seu futuro com uma graduação presencial, em uma faculdade com a mesma qualidade do Unita, e com acesso ao FIES. Administração, serviço social, fisioterapia, enfermagem e direito. Direito ou enfermagem com mensalidades de 690 reais. Qualidade de ensino que cabe no seu bolso. Não perca tempo, vem pra FAO. Acesse vemprafao.com.br e faça sua inscrição. Grátis até 20 de outubro. Vem pro futuro, vem pra FAO. Vemprafao.com.br